O Pile dele? Uma aranha. Uma aranha. Ah, conversando. Eita, conversando mais. Vem cá, do YouTube. Zequinha. Fazendo o número um. Eita, meia porra, bateu na bacia, meu irmão. Vai cortar no meu cabelo. Tá, tá na régua, pô. Meu filho. Hora que veio agora, não. A gente vai de noite. Não se aperre com isso com hora, não. A gente vai de noite, porque... Não se aperre com hora, não. A gente vai de noite, porque eu vou carregar o teijão de rico. De noite? Ah, é, gatinho. Vamos no dentista. Amanhã? É. Tudo que dá pra tu fazer, tudo isso. Por que tá doendo? Os bichos tá comendo. Por que tu não tira pra lavar? Ah. Eita. Ah, é, né? Ali? É, é, ó. Por que tu não tira pra lavar? Os bichos tá comendo, tá doendo. Por que tu não tira pra lavar? Os bichos não escovam os dentes, não tira. Tem que... É só escovar, pô. Eu tô, se tá na bolsa, a escova e a paixa. Deixa vir que tu lava. Olha de cima, tu tira. Tira não. Então, como é que... Tem que tirar, porra. Escovar, como é que é que escova, escova. É muito feio. É muito feio. Meu Deus. Você é perreinhão. Meu Deus, você é abutou. É a perreinhão, eu quero saber de dentro. Ela tá lá já, porque eu sei que é isso. Meu Deus, por que Zequinha é assim? Mas eu, amigo, pra gente. Olha, Zequinha, no modo feliz. E o modo mudo. Raul. Raul. Eita, caraca. Zeca, tá acelerado hoje. Olha. Olha. Isso foi o quê, doido? O que é o pescoço? Isso foi muito baratino. Muito baratino. Tem que parar, né? Aí, doido, buraco do cara aí. Não é foda. Aí, doido. Mas eu vou usar mais não, droga, não. É. Vou pagar o doido que eu tô devendo, tá de boa. Tá devendo quanto? Besteira. É besteira, é besteira. Besteira. Eita, tropinha. Agora a Sony, ela vai fazer uma lote aí, ó, no jogo das frutas, com apenas um realzinho. Um real só. Um real. Mostra aqui pra rapaziada. Olha, Zeca. Vai apostar. Eu vou te ensinar como participar. Apostar dali, ó. Olha. De um real, ó. De um real. Um real. Um real. Melhor plataforma que tá tendo, rapaziada. Joguinho das frutas, tá ligado, né? Vou ensinar o Zeca aqui e a vocês também, ó. Ó, amanhã do corte é essa daqui, Zeca. Preste atenção aí, ó. Tem que prestar atenção. Corta as frutas. Tu tem que cortar aqui em cima, Zeca. Não é esperar descer, não. A frutinha, não. Aqui em cima tu já corta ela, ó. É, em cima já corta. Vai cortando. Vai cortando. Olha lá. O Sonny já fez, ó. Com um real, rapaziada. Tá bom, meu. Eu sei que ele tá fazendo isso. Só mais um. Só mais um. Vai, saca, Sonny. Saca, Sonny. Tá bom. Doze reais, ó. Balão. Balão. Mas que dinheiro tu ganhou? Menina, mas foi um real só que eu botei. Ganhou doze conto. Doze conto. Depois joga de novo e assim vai juntando, né? Não é? É assim que se faz, pô. Isso aí. Quer jogar? Pega a Samanha? Zeca nem sabe. Sabe nem. Ei, pô. Vê se tu joga aí pra mim aí, ó. É pra cortar as frutas. Toma, tá valendo, tá valendo. Não, não, não. Sai, Arthur. Oxi, sabe jogar. Eita. Meu Deus, já deixei cair uma. Não pode deixar cair, rapaziada. Tem que sair cortando. Vou jogar já que já não quer, eu jogo. Poxa, deixei cair duas. É porque eu tô de uma mão só. Sonny, me ajuda aqui. Poxa, perdi. Deixei cair três frutas. Tem que prestar atenção, Arthur. É porque eu tava de uma mão só. E segurando, sei lá, jogando uma parada de cinco conto agora. Perdi porque eu não prestei atenção. Por isso que eu perco as vezes. Se deixar a frutinha cair, você perde, rapaziada. Você perde. Vai, Sonny. Vai, Sonny. Faz uma lata aí agora de novo. Agora é valendo cinco reais, viu? É de cinco conto aí agora. Agora é de cinco. Eita, vai cortando. Olha, um real. Já fez três reais. Uma fruta. Olha, já fez sete reais. Nove reais. Quanto maior o valor, né? É mais alto o valor que você vai ganhar, né? Olha aí, ó. Já fez dois, ó. É, tá bom. Já saca, Sonny. Tá sem oito. Só mais um, só mais um. Sem oito grande, pô. Tá bom, tá bom. Vou sacar. Saca com ele, ó. Agora grava aqui, ó. Grava aqui o rei, ó. Vou botar uma parada aqui de um real, ó. Só gosto de jogar de um real. Porque eu não tenho oito grande, não, rapaziada. O segredo é esse. Sem olho grande. Eu sou o rei. Eu tenho uma estratégia louca aqui, ó. Ficar com o dedo aqui em cima da tela. Só esperando a frutinha vir e já corta, ó. Só esperando vir e corta, ó. Com o dedo aqui em cima, ó. Aqui em cima. Só aqui em cima. Quando vir, eu já desço. Já corta, ó. Olha isso. Estratégia louca, ó. Fica só aqui, ó. Isso. 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 Ó, tá vendo? Eu tenho a estratégia, rapaziada. Eita, duas frutas. Balão. Já vou sacar aqui, ó. Sem olho grande. Sem olho grande. Saquei aqui, ó. R$21,00 de grão em grão. A galinha enche o papo. É sem olho grande. Olha lá. Aí que vai, pô, de manhã. Vem pra casa. Depois vem amanhã. Vamos fazer o dinheiro aí pra pagar gasolina aqui. Mas lembra aí. É, tô fazendo dinheiro. A gente tá fazendo aqui já. Tem que fazer o dinheiro. Já tô fazendo. Eu tenho que fazer o dinheiro aí pra ganhar as coisas. Faz mais dinheiro aí pra gente. Não quer fazer. Não quer ajudar ninguém. Clique aí no link. Clique no link. Olha aí o link do jogo das frutinhas, rapaziada. Agora é só vir fazer o malote com cautela. Jogando de um real, de boinha. Aquelas coisas mesmo. Pode se cadastrar aí, ó. R$25,00 de depósito. E você pode apostar a partir de R$1,00. Tem R$25,00 pra jogar. Eita, eu tô esquecendo. Através desse link aqui, você tem um bônus. Você vai depositar R$25,00. A plataforma vai dar mais R$25,00 a você. Aí tu vai ficar com R$50,00 na banca. Pra tu jogar o dia todinho, ó. E fazer o malote. É só clicar aí agora e se cadastrar, beleza? É bom pra quem, partilha? É bom pra quem? É bom pra quem, menina? Beijo a menina casada. Que casada com quem? porra ainda não sei não tem muita mulher direita ou não sou eu sou trabalhadora quando eu trabalho então nunca ir lá no meu trabalho pelo menos pra trabalhar trabalhadora aqui para lá conhecer você vai que você compra uma pizza oi meu deus é crime vizinho chega assim vai para casa a bebida e a comida a bebida e a comida é só assim quanto para o dinheiro tá no celular vai ou não vai ou não vai ou não vai ou não vai embora vai se divertir vai se divertir ó ele vai comer o xuxi pega culé bota na mão e come porra ó ele vai tirar tirando foto lá de baixo tá cuca meu filho para que isso todinho de tirando foto ó ele ó ele ó ele tá cuca é um álbum o povo rico vem meu irmão aquele bicho navega no lugar aí pode vai me chamar ganhar dinheiro só eu vou se for dinheiro vivo é quanto de quanto dinheiro porra ganhar dinheiro olha tem uma viagem quer vim pago tanto eu vou é eu na beca e se der buceta do carai eu sou ligado é ligado eu que tô dizendo mas eu sou ligado vai tá pensando que não é isso menino que é isso rapaz que é isso Zé que é que é isso que é isso cara porque é rapaziada lá vai ele dormir vai dormir agora eita porra quase checaria oi 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 porra é o que tá doendo ah tem oi tá doendo né Ah então vai vai dormir aqui agora rapaziada deixa eu me chumei com o banho mas é normal levar um cafezinho para cama no Zeca ó Zeca olha eu vou tomar meu banho oxi tomar banho otário tomar banho né não é eu tô sabendo velho bandido esse negão bandido esse negão pera aí para não derrubar a fanta porra bafo de merda do cara escova tua boca eu vou escovar porra meu Deus é que acabou tomando as cais lindo ah cadê o sabonete de lavar e tomando banhozinho vai quebrar a tua casa porra dele sei não me desfim não oxi dele de crespi sei não dele de crespi sei não hora do bando eu vou chegar é o que na aldeã como é que eu vou terminar para final de ano ninguém que é falta três meios pô vai lá embaixo ela vai fazer uma festona lá vou embaixo para de ligar fechei agora fechei agora fechei o dedo e chuveiro sim linda o nosso banho é lá embaixo e caminho homem já lindo ôncea eu já tomou banho dele o aranha dele o aranha bota aí com o reclamo e a tabaco dele o aranha dele o aranha olha o otário, o exodorante já chegou agora olha todo mundo cuidando do zeca, exodorante tem que cuidar é tá cheirando, bota perfume é isso aí agora a mulher vai querer ficar com ele viz sono dele o aranha tá bom dele o aranha dele o aranha tá molhado aqui cheiroso bonito, cheiroso do zeca do zeca dele o aranha o michael jackson o michael jackson dele o aranha porra o bicho tá batendo sarro tirando o banho né trocou de roupa bateu no sarro dele o michael jackson 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 Tá chovendo, tamo voltando pra casa, e é isso aí, dele uma aranha.